É a obra mais esperada da história do Recando das Emas, o Hospital Regional do Recando das Emas. Está vindo aí para atender e para completar, como você bem disse. Temos UBS, temos UPA, mas faltava o hospital. A gente, quando precisa de um hospital aqui no Recando das Emas, ou vai para a HRT, que é uma referência nossa aqui, ou o hospital de base. E o hospital aqui mais próximo da comunidade, fica mais fácil o acesso para acompanhar os seus entes queridos. Então, nós vamos agora reescrever a história da saúde. E esse é o primeiro passo, o Hospital do Recando das Emas. O Hospital de 100 leis, moderno. É de grande importância para a população do Recando das Emas, porque nós ficamos dependendo só desses postos. E com o hospital, melhora para a população, atendimento mais rápido, com mais área para ser atendida, e é ótimo. Eu acho maravilhoso ter um hospital no Recando. Vim prestigiar o GDF pela iniciativa de fazer esse hospital aqui para essa comunidade, que merece muito. Sendo 60 leitos de clínica médica e 40 leitos de pediatria, 30 leitos de enfermaria de pediatria e 10 leitos de UTI pediátrica. Esses leitos, eles têm um valor extremamente importante, porque isso traz o cuidado e a possibilidade de ficar internado próximo à residência. Então, isso é também conforto, isso também é dignidade. E era um dos maiores pedidos da comunidade aqui do Recando das Emas. O primeiro viaduto, que foi feito no mandato passado, e o hospital, que era um pleito da comunidade. Nós somos confiantes, firmes nesse trabalho, firmes no propósito de nós termos todas as condições de melhorar a saúde no Distrito Federal.